Transcrição e Legendas Pedro Negri Acorda pra vida, Rogério O mundo girou, 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 girou Caramba E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Acorda pra vida, Rogério Acorda pra vida, Rogério Amar o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Somando as voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amar o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Rogério, Rogério Por favor, me dá uma chance, pai Por mais que tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outro assunto Eu já tô de saco cheio Me dá uma chance, vai ser novo Se afastar de quem não me queria por perto O mundo girou, 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 girou Rolou, foi uma alegria? Vem aí, mais duas vezes Dá uma pausa aí Eu não fiz duas vezes não, não sabia quando eu tava voltando Depois eu não sabia disso Tchau, tchau